Aplausos Aplausos A paisagem Será magia E virar de meu lar E será mistério Tá tirando o horizonte Vem te ouvir as fontes Não é cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm E vão e são como o tempo Nos goste de não querer Seria uma sereia Ou seria só Delirio tropical Fantasia Ou será Um sonho de criança Sob o sol da manhã Um sonho de criança Sob o sol da manhã Praticando o horizonte Brilha um brilho forte Não é cascata de luz No espelho dessas águas Vejo a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vêm E vão e são como o tempo Nos goste de não querer Seria uma sereia Ou seria só Melíquia tropical, vazia, ou será? O sonho de criança, sob o sol da manhã O sonho de criança, sob o sol da manhã O sonho de criança, sob o sol da manhã